Oi, tudo bem? Esse vídeo, ele é um recorte de uma resolução longuíssima do Enem 2023, primeira aplicação. Se você quiser ver as 18 questões que eu respondi na prova inteira, o link tá na descrição, mais questões desse tema, aulas desse tema, exercícios complementares, tá tudo na descrição, tudo bem? Esse é um corte. Vamos pra resolução? Então, questão 132, Enem 2023, primeira aplicação. É uma questão de biologia, mas é uma questão fácil de ciclos biogeoquímicos. Por ser uma questão de ciclos biogeoquímicos, eu quis trazê-la aqui pro meu canal de química. Então, vamos lá. Rapidamente aqui. O ciclo do nitrogênio é composto de várias etapas conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. Então, 1, 2, 3 e 4, todas as etapas aqui têm micro-organismos. Eu vou mostrar a minha figura do ciclo biogeoquímico do nitrogênio pra você, pra você ver esses micro-organismos. Se o grupo dos micro-organismos, os decompositores, fosse exterminado, qual etapa não ocorreria? Não ocorreria. Então, química ambiental, ciclos biogeoquímicos, ciclos do nitrogênio, você vê isso bastante em biologia também. Então, gás nitrogênio virando amônia, são as bactérias que fazem isso, são as bactérias nitrificantes, não são as bactérias decompositoras. Amônia virando nitrito, bactérias nitrificantes. Aqui é a nitrificação, né? Aí tem a nitrobacter, nitrossomonas, mas aonde que tá os decompositores? Os decompositores, eles pegam os detritos, pega ali, né, um animal morto, pega uma excreta e transforma em amônia. Então, a etapa que deixaria de ocorrer se os decompositores sumirem, seria uma etapa 2. Essa etapa dos detritos virando amônia é a amonificação. Ciclo biogeoquímico do nitrogênio, pessoal, cai, tá caindo todo ano no Enem. Caiu 2022, primeira aplicação aqui, um equilíbrio amônia-amônio, que é bem química. Caiu 2022 PPL com o papel das minhocas, né? E agora tá caindo aqui de novo com os micro-organismos decompositores. O que eles fazem? Eles convertem detritos em amônia. Aqui tá o meu resuminho. Vou dar um zoom pra você ver, né? Então, as minhocas, né, que foi o que caiu no PPL ano passado, as minhocas fazem o quê? Fazem aqui, ó, liberação discreta. Eu e você, faz o quê? Faz aqui, ó, liberação discreta. Olavo de Carvalho faz o quê, ó? Morre, se decompõe, vira amônia. Todo mundo aqui, ó, caveirinha. Todo mundo, destino de todo mundo, né, participar do ciclo de nitrogênio é falecer. E as bactérias fazem essa conversão dos detritos, né? Nosso, dos esqueletos aí, né? Fazer essa conversão nossa, da nossa biomassa, em amônia. Então, qual etapa deixaria de ocorrer ali? A etapa 2 é essa daqui, ó, a amonificação. Os detritos virando amônia. Aí, vamos voltar aqui, ó. Etapa 1, 3 e 4. Há 1 aqui no meu resumo pra você. Há 1 é a fixação, ó, aqui. Onde que tá as bactérias? Tá aqui, ó, essas bactérias, bactérias fixadoras, risóbium nos lódulos de leguminosas. Onde que tá aqui, ó, amônia virando nitrito, virando nitrato, 3 e 4. No meu resuminho, tá aqui, ó, amônia virando nitrito, virando nitrato, etapa 3 e etapa 4. Ó, as bactérias aqui, ó, bactéria aqui, bactéria aqui. Qual bactéria que transforma amônia em nitrito? São as nitrossomonas, que eu falei pra você. E qual que faz o nitrito virar nitrato? Nitrobacter, que tá aqui. Nitrificação é todo esse processo, é um processo de oxidação. Da amônia pro nitrito, nitrosação. Do nitrito pro nitrato, nitratação. Bem legal. Questãozinha fácil. Detrito virou amônia decompositor, tudo bem? As bactérias, micro-organismos, né? Os micro-organismos decompositores aí, o pessoal da biologia vai te explicar. Eu sou químico, tô resolvendo pela parte de química aqui disso, né? De mostrar o ciclo, né? Do ciclo aqui, com a biomassa, amônia, o equilíbrio amônio-amônio. Mas o pessoal da biologia vai discutir melhor. Veja uma resolução. Essas questões bem interdisciplinares, veja a resolução também de alguém da biologia. Não assista só a minha. Assista também de algum canal de biologia que ele vai te falar da importância dos decompositores, tudo bem? Então, esse vídeo você tem que ver duas vezes. Aqui no canal de química e no canal de biologia, tá bom? Vamos continuar. Aqui no canal de química.